MÚSICA 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 Resident Evil 6 E aí amigos do Youtube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy E hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Resident Evil 6 Continuando detonado né, agora é o vídeo número 6 Então, let's go Vamos continuar aqui Laboratório do subsolo é onde a gente tá hein galera Deixa eu ver como é que tá aqui A nossa situação Tá bom, peraí, vamos carregar Estamos aqui com a nossa parceira Heleninha Let's go Helena Vamos trabalhar, a gente tá atrasado Desculpa aí Peraí, deixa ele Deixa ele falar ali Desculpa aí galera pela demora aí Nesse vídeo né Mas eu tive que dar uma focada aí no detonado do God of War 6 Porque senão eu não ia terminar tão rápido né Então eu queria upar eles rapidinho Os vídeos né Do God of War 6 Agora eu vou me focar Nesse detonado do Resident Evil 6 A campanha do Leon Terminando do Leon galera Já vou direto pra campanha do Chris Beleza Bom, aqui vai ter alguns enigmas né Alguns puzzles E a gente vai usar esse painel aqui Pra poder digitar os números ali da porta Quando a gente digita o número da porta A porta abre Então, vamos lá Vamos abrir essa porta do lado esquerdo aqui Zero Um Dois Já saiu um médico meu loucão aqui ó Já vou logo dar uns boxes ali Puta Falhou velho Falhou Ah, fala nisso também Eu vou continuar galera O detonado do Resident Evil 4 Né Versão HD lá no segundo canal Beleza Então eu Peço pra vocês aí que esperem né Que eu vou continuar também Eu não abandonei o segundo canal galera É porque eu dei um tempo aí Né De fazer esses vídeos no segundo canal Porque A mesma coisa que aconteceu aqui com o Resident Evil Ah Vamos ver ali Do lado esquerdo a gente nota que tem um número zero Na parte do meio Então vamos colocar Um Zero Dois Tá Abriu ali do lado Mas beleza Depois a gente abre a outra Sem pressa né galera Vamos curtir o jogo Ô Puta Não era pra fazer isso Caramba cara Já começou velho Já começou E aí bichão Você tá louco Nossa mano Era isso que eu queria Era isso que eu queria Pisa Nossa Que demora Que demora E aí Chapeuzinho vermelho Chegou aqui Tem um lobo mau Pra te comer Seu arrombado Toma 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 Puta Um monte de Um monte de zumbi Cara Maravilha Maravilha Peraí Vamos ver o que a gente tem aqui Cara Tá Tá russo o bagulho A gente tá sem planta Nenhuma Cara Nenhuma planta Nem Nenhum Nossa Tamo fodido Tamo fodido De vez Vamos ver se tem alguma coisa Aqui dentro Só munição Tá bom Vamos abrir Esse aqui Agora Tá Agora a gente acerta Peraí Vamos colocar Dois Né Peraí Dois Zero Um Beleza Eu vou tentar fazer um vídeo Caprichado Pra vocês agora Galera Um vídeo um pouquinho mais longo Né Já que a gente tá um pouco Atrasado Nesse Porra Porra Mano Toda hora ele fica escorando Velho Dá uma raiva Vamos aí Que a gente usou aqui O poder do Sub-Zero Estourar essas caixas aqui O que que temos aqui A Helena já fez a limpa Tá Aqui A gente já foi Agora a gente vai abrir Essa porta principal O primeiro número é o dois Deixa eu só ver uma coisa aqui Rapidinho Pronto Número dois Número dois Um Zero Porque ali tinha um número Tinha um número zero No meio Então não era aquela porta Né Conseguiu né Conseguiu Então vamos lá Primeira vez que eu passei aqui Eu pensei que esse bicho Ia Levantar Que ia dar um trabalho Pra caralho Pra mim Mas De boas De boas em Alagoas Vamos abrir aqui agora Deixa eu ver Vamos abrir a porta do lado direito Que tem um zero Então vamos lá Um Dois Zero Maravilha O que que tem aqui O tal desses caras De boas em Alagoas Morreu, morreu, morreu Já era Caralho, olha os tiros na parede Que ficou, velho Não tem nada Tá, vamos abrir a próxima aqui Pô, essa parte aqui é só puzzles, meu Deixa eu ver Vamos abrir aquela ali de trás, né É um Zero Dois Nice Vamos ver o que que tem Pô, tá de novo esse cara, velho 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 Pô, tá de novo esse cara Opa, uma plantinha, cara Deixa ela aí que eu vou tentar usar ela lá na frente pra misturar com uma vermelha Sai da frente, filha Sai da frente que eu tenho Que eu tô com pressa Bom, que fodeu que não tem nenhum número, né, velho Então a gente vai ter que Meio que descobrir aqui na marra, né Bom, vamos lá Hum, não, primeiro vamos abrir esse aqui do lado, né Zero Zero Um Dois Beleza E ali dentro, dentro, galera, tem outra porta Então já vamos abrir ela agora Dois Zero Um Pronto Isso aí Caramba, de novo, cara Ah, falou aí, ô Vandami Ok, pegar esses itens aqui, vamos Aqui temos nada de tão interessante assim Porra, Ander Pronto Um X Aí ganhamos um Pegamos um Um spray Magavilha Maravilha, maravilha Voltei agora pra gente descobrir aquilo ali Estranho que quando eu passei por aqui É... Eu fui colocando os números e fui descobrindo Duzentos e dez Zero Doze Vamos pôr Duzentos E um Nada Vamos pôr Zero Um Dois Caraca, mano Tá foda, hein Vamos pôr Dois Um Pronto O jeito aí na... Na sua Na sorte aí Na probabilidade mesmo Na sorte aí, na probabilidade mesmo Deixa eu ver o que a gente tem de arma Caramba, a gente tem pouco tiro de shotgun aí Bem pouco Tá, o legal dessa parte É que a Helena esconde a informação até o final do capítulo do Leon, né Tipo a Helena Ah, não sei o que Vamos procurar isso aqui e tal Aí o Leon Ah, o que que é? O que tá pegando? O que tá acontecendo? Aí ela fica assim Ah, depois eu te conto Depois eu te conto Haja a paciência do Leon O cara tem paciência Meu queridão Vai ficar de boas Vai, então toma Caramba Caramba, um tiro de shotgun Não matou, velho Não matou Não é ela, Helena Porra, ela é tão diferente, cara A Débora é tão diferente dessa minazinha Deixa eu ver Cara, eu vou fazer o seguinte Eu não sei se eu combino essa bagaça Oi, oi, oi Ela tá Ela tá Deslizando pelos papéis, cara Você viu? Cara, que bosta Não tem nada nessa sala Aqui, dê-me um signo Show de bola Headshot, cara Headshot, oi Beleza, tudo bom Olha Puta, ele não tá se fodendo aqui fora Eu tô brincando, velho Caramba Deixa comigo Deixa comigo que eu vou dar os Aqui o O golpe aqui do Scent's Roll Quem jogou Scent's Roll aí Tá ligado como é que é Então, galera Aqui é o seguinte Eu vou mostrar uma Uma brecha aqui da Capcom A gente aperta o X, né Aí vai descer essa Essa água limpinha, né E vai ter um emblema Só que quando a gente olha pro emblema Ele aparece só na pia E no espelho ele não aparece, ó Que beleza, né Que beleza, Capcom Tudo bem, vai Tudo bem Deixa eu ver Ah, tá Aqui a gente pode ficar apertando o L2, galera Pra ver o nosso objetivo, hein Opa, 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 opa Que isso Ah, cara, eu adoro você, sabia? Nossa, é feio pra caralho, velho Let's go Vem aqui Toma Puta Nossa Beleza Manervosa Beleza Cara, a gente tá embaçando muito nessa parte Vamos avançar aqui Porque senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui, mano Pô, mas fica aí, meu Caralho, mano Tem que complicar minha vida, hein Cara, vamos usar a faca um pouco Ah, se ela deixar, né Tá quieta aí Pô, você não tava na mesa lá atrás, mano? Ah, estamos sem tempo, hein Helena enrolando o linho até Oi, oi, tudo bom Vamos fazer essa regia Bom, aqui vai ter trancado Vai tá trancado Mas só pra gente ver o número aqui, ó 201, hein, galera Já memorizem aí Né Quem tem Alzheimer Que se foda, né, velho Aí é zica, né, meu O cara vai ver o número aqui Depois vai esquecer, mano Lembrando que eu não vou cortar Nenhuma cutscene do jogo, hein, galera Vou deixar passar tudo bonitinho aí Pra vocês entenderem a história O que é tudo isso? Não é isso aqui, três dias atrás Feliz aniversário, Veda Feliz aniversário, Veda Saudade da Eide, hein O leão tem uma caidinha Você tá ligado, né Você tá ligado na pegada dele, né Seu vírus O leão olhou assim e pensou Caralho, eu peguei isso aí, mano Bom, a gente vai trombar ela lá na frente Videocassete, os caras tão muito atrasados, velho Tinha que ser Blu-ray ali no mínimo, cara Pelo menos um DVD, né Não, eu não vou te contar nada Os monitores são fodidos, né Mas os caras usam videocassete Acho que sim Ah, vamos aqui usar nosso painel Pronto, pensou se eu esqueço, cara O pessoal ia falar que eu tenho Alzheimer, né Que beleza Opa, 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 opa Eu vi alguma coisa aqui, velho Ah, não, é só a porta Você é inteligente pra caralho, né Ô, Helena Tem que pular aqui em cima Tem que pular aqui em cima, tem Cara, me assustou, velho O cachorro preso aqui, ó Tch Tamo, o cão Tch 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 Eu entendo. Temos que ativar o um por um. Por que tudo tem que ser complicado? Vamos lá, Helena. Temos que ativar essa coisa. Temos que ativar. Temos que ativar. Temos que ativar. Temos que ativar. Temos que ativar essa coisa. Vamos lá. 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 Deixa eu pegar aqui. Tá um negócio pra pegar aqui no fundo. Da cobertura aí, Helena. Faz alguma coisa, pelo amor. Muito bom hein, muito bom, estou lançando munição mas... Olha, estou mal galera aqui velho... Vou matar um pouco na porrada também, porque senão... Aí já é munição né galera... Caralho, cabeça dura da porra, não estourou o bagulho mano... Ai, está cansado já... A cabeça do cara é dura mesmo hein meu... Está louco... Deixa comigo, deixa comigo... Cadê? Vai lá Helena... Ei, caramba... Mano embaça velho... Deixa eu pegar outra arma que vou precisar aqui... Não tem nem para ver a cabeça do cara de dentro mano... Ah não... O que você está atirando hein... O que você está atirando... 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 Finalmente, vamos lá... Finalmente... O legal dessa parte é que abaixo os negócios aqui né... Os zumbis somem né cara... Tipo a mágica né... O que você está atirando... Beleza... Vamos pegar o que sobrou aqui né... Vamos pegar o que sobrou aqui né... O cara, você podia ficar de boca, domínio, suave, tinha que levantar pra morrer, né, morrer não, né, tá, tá com o pé na cova já, tá, zoado. Vamos lá, alguma coisa interessante pro Andy, vai. Opa, foi só falar, foi só falar. Opa, 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 você mesmo que eu quero, vai aqui. Uh, que delícia, cara, que beleza. Pode gritar aí, ô, seu vadio. Grita à vontade. Opa, o que que esse cara quer, velho? É isso que você quer? É isso? Apreciado. Opa, que pariu, viu? É espaço que eu vou camperar daqui agora. Caralho, que poxa. Puta, que pariu. Que saco, ajuda aqui, porra. Ajuda aqui que eu vou da área, né. Ah, mas não me lembrou. Ah, mas não me lembrou a terra, né, porra. Nem pra ver uma plantinha vermelha, né? Acho que a gente vai achar alguma aqui. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui, velho. Deixa eu usar esse spray aqui pra ficar de boa. Eita, que humilhação, hein, Leon? Aliás, tem um emblema, galera. Vamos lá atirar nele. Beleza. Vamos acelerar o passo aqui, velho. Se você quiser respostas, você deve estar preparado para dar um combo de você mesmo. Ok. Isso aqui é escuro mesmo, hein, galera. Ombreu total, velho. Primeira vez que eu passei aqui, eu pensei que ia cair, mano. Caralho, que saco, cara. Caralho. Amanhã o golpe ajudou, ó. Caralho, precisa fazer isso com um zumbi, porra? Peraí, deixa eu ver se eu deixei alguma coisa pra cá. Não deixei nada. Vai lá. Salva a Débora, vai. Debra! Debra! Você ouvei? Helena? Oh, obrigada. Ok. Enough com o mistério. O que está acontecendo aqui? Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. E aí eu te digo tudo. Eu prometo. Nossa, como é que ela aguenta essa jumenta atrás aí? A menina é maior que ela, velho. A menina é maior que ela, velho. Agora vamos na... Na cautela. Mas... Pegando os itens aqui, né? Porra, não sei se eu deixo pra pegar... Aqui, aqui. Aqui é o Ru. Aqui. A gente mata na... O Headshot, pelo menos. Puta que pariu, eu errei, velho. Errei ou... Tá alguma coisa bugada aí? Não é possível, cara. Vamos lá. Vamos correr. Vamos lá. Vamos correr. Aqui, puta. Tá vendo que tá com festa, mano? Tá muito chapado, mano. Tá muito lento, velho. Toma. Vamos ver o que tem aqui no canto. Puta, era isso que eu tava precisando, cara? Muito bom, hein? Muito bom. Socorro. Puta que pariu, mano. O que é isso, cara? Caralho, mano. Nossa. Nossa, muito bom. Muito bom. Muito bom. Caralho, virou... Porra, virou Street Fighter essa porra aqui, mano? Ai, ai, ai... Que que foi? Eu li uma medalha de ouro aí nas Olimpíadas, mano. Um judô, velho. Que que foi? O cara manja do bagulho, ó. Caralho, peraí. Cadê minha... Vou ter aqui com um fuzil aqui. Que vai ter uns inimigos pra matar de longe, cara. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Cara, dá nem pra ver direito a... Cabeça do bicho, velho. Podia ter um thermal aqui, né? Na mira, velho. Leon, Helena! Onde você está? Eu não posso pimpilar sua posição de tudo. O que o diabo está acontecendo? Hanigan, vem! Caralho! Caralho! Hanigan! Não me basta, não. Vem comigo. Sai daqui, ó. Caralho, quem é que tá... Quem que tá cuspindo aí? Toma, mano. Toma, mano. Caramba, mano. Ele não é nem pra ficar no negócio certo, cara. Não precisa ficar se exibindo também, né? Ali, ó. Pô, tá uns bichos gritando aqui do lado, velho. Não, não tem um dia todo, não. Vamos ver esse negócio aqui, ó. Pronto. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho de vídeo. Tá uns 38, 39 minutos por aí, né? Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá, vamos continuar. Não. Não. Não, isso não pode acontecer. Não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Ata? Hum, olha só quem chegou. Nossa, como ela tá sexy, meu. A vozinha dela que é louca, mano. Eita? Que diabos está acontecendo aqui? É complicado. Mas isso não é o tempo, ou o lugar. Estes caminhões não duram. Precisamos chegar aos níveis mais baixos. Desculpe, Debra! É tudo minha culpa! Helena, saia de mim! Stop! Não chute, por favor! Debra! Onde você está? Ainda! Queira! Vou deixar os níveis. аетos Atentos Os níveis Pulou lá a doçura. Essa calça aí ficou sexy, né? Aqui. Um ringue? Não se esqueça de ideia. Isso vai fazer sentido depois. Ok. Vai fazer sentido depois. E aí? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ah! Watch out, you two! She's strong! Watch out for yourself! Eu me lafarci, não. Debra! Que isso, moleque? Vai pra uma roupa, porra. Oi, 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 oi. Só um gênios que eu não quero fazer isso, né? Ah, não, cara. É a mesma coisa que você que eu não tava jogando. Olha a merda. Olha a merda. Olha a merda. Solta! Que posição estranha essa aí, minha filha. Que ruim? Já fez um lembradinho, hein? Que ruim? Ah, a merda. Não. Não, não. 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 Não, não. Temer. Não só. Sai da frente, caralho! Que saco! Que saco! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem! Eu acho que é aqui que vai cair os negócios do alto. Sempre, sempre morro. Opa, agora eu esquivei, mano. Eu acho que vai cair os negócios do alto. Eu acho que vai cair os negócios do alto. O que é que tem aqui? Cadê as minas, velho? Cadê as minas? Puta, que tinha encanto esse aqui? Nossa, mano. O lampião estourou junto com o bicho, velho. Com o zumbi. Muito bom. O que é isso? Eu não tenho nada. Vamos lá! Vamos esperar que isso esteja sem parar de sair daqui. Olha a América, se foi só falar que pra ficar ligada eu acabei batendo no bagulho. Debra! Isso não é você! Debra! Passa por cima essa vaca aí. Eu não aguardo que isso está bem, estão tentando me matar. Deve me perder de gringo. Puxei. Tem umhão, não é? Ei, mano. Certo que o brio é mesmo? Tá com muito cuidado em casa. Tch. Entendi. Tô indo agora hoje. Tô animando agora. Tchau! Tchau. 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 Me abrindo agora. Tchau. Estou indo! Eita, mano! Estou dormindo também! Caralho! Nossa! Aventura deve ser legal aqui! Pô! Agora fiquei! Fala aí, porra! Estou bem perto ou não? Nossa! Agora você tem que comer! É! Jephra! 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 Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Vou fazer você pagar isso. Me desculpe. Me desculpe. Vai ficar bem. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Eu vou sair daqui, Debra. Debra, me desculpe. Vamos passar por isso. Não, deixe ela ir! Não ela, não minha irmã! Não me desculpe! Me desculpe! Eu vou fazer tudo. Me desculpe! Por favor, por favor, não me desculpe! Debra! Me desculpe! Eu não sabia o que mais fazer. Então, eu ajudei ele. Eu ajudei Simmonds baixar a segurança do presidente. Parece que Simmonds está bem. Por que ele vai fazer tudo isso? Por que ele vai fazer tudo isso? Lá uma história. Nós estamos contra as pessoas que realmente corrigem esse país. Em um jogo muito perigoso. E se você não joga sua mão certo... Leon, onde você está? Simmonds está lá. Sim. Punnigan, você precisa cuidar. Eu acho que ele é o que fez tudo isso. Eu ouço meu nome. Simmonds... Bom, é isso aí galera. Chegamos aqui ao final do vídeo 6. O final do capítulo 2. Espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Um pouco mais longo aí. E peço para vocês aí que deixem um like. É um favorito para ajudar na divulgação. E a gente se vê no próximo vídeo aí do detonado do Resident Evil 6. A campanha do Leon. Um grande abraço pessoal e... Falou!